Eu sou uma semana do treino que estava na barba, fomos um treino duro, mas, mantemos em kickbox, o meu treino é um treino bem bom preparado. Pegar uma reunião aqui, e pegar um tiro para o local, e ir para o local, e ir para o local... e ir para o local, 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 Eu gosto muito de treinar. Eu não gosto muito de treinar. Nós são grandes novos e somos por outros países que eu gosto de treinar. As vezes são bulações e uma borraca. Sim, é verdade. A gente convertei numack, já tenho um braço de treinar. O breathing é, mano, boxeiro, MMA, kickboxing, grappling, tudo mundo de treinar. É verdade! Eu digo a muita confiança para subir sempre em qualquer lugar. Agora é um cage ou algo. A gente tem muito cuidado. A gente tem muito cuidado para que eu vou fazer aceitar o treino. Tá bem. Tá bem. Até mais.